Boa tarde, meus amados. Boa tarde, meus amados. O assunto aí, né? Fuja dos templos de pedra, dos pastores e dos rabinos. Gente, eu não parei de falar de arruxa, não, tá? Eu tô participando de grupo. Eu só não tava fazendo um vídeo, porque eu tava sem tempo. Mas, hoje eu tive mais uma focinha assim, né? E resolvi fazer aqui esse vídeo. Sobre vários assuntos, né? E um deles é esse aí. Fuja dos pastores, dos rabinos e dos templos de pedra. Porque tudo isso é engano, gente. Tudo isso é o maior engano para afastar as pessoas do caminho da verdade. Que é a pessoa ser o verdadeiro templo. Muitos estão no engano. E uma coisa que tem preocupado muito o povo de arruxa, é que tem pessoas que estão saindo do sistema religioso, estão saindo da igreja evangélica, da igreja católica, enfim. Mas estão caindo dentro da outra alapuca, que é o judaísmo. Estão caindo dentro desse judaísmo falso, que nós sabemos que eles não são os verdadeiros. Não são os verdadeiros hebreus. Verdadeiros hebreus das escrituras, ou da bíblia, como vocês falam. Eles não são verdadeiros. Então, as pessoas saem do sistema religioso, acham que estão com o Salvador, e estão indo para onde para o judaísmo, estão se perdendo. Porque lá é ismo também. Ok? Então, aí fala, eu saio do sistema. Quem está no judaísmo não saiu do sistema. Porque a religião judaica é sistema. É aliada com o sistema. Como a igreja evangélica, a igreja católica, todas as religiões. É sistema, gente. Ok? Eu estive conversando com algumas pessoas no privado, e elas estão no judaísmo. Elas saíram do evangelismo, da igreja evangélica, e estão hoje no judaísmo. E estão pensando que saiu do sistema. Não saiu. Só mudou de denominação. Só mudou de ismo. Ok? Então, é preciso, meus queridos, estar de olhos abertos, de mente livre, para entendimento. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu vou passar aqui. Porque essa é a minha missão como serva de Arrúxua. Ok? Como liberta. Ser liberto não é cair dentro do sistema religioso, não é ir para uma igreja evangélica ou católica, ou seja lá que religião seja. Ser liberto é você crer que você pode mudar. É você saber, entender que existe uma mudança dentro de você. Existe um caráter forte dentro de você, e você tem que dominar ele. Uma grande hipocrisia que estamos vendo no Facebook. Evangelicos postam lá. Eu já vi mais de dez hoje no Facebook. Os evangélicos postam lá. Igreja é ser, não é ir. Eles aprenderam isso com nós de Arrúxua. Nós pregamos isso para eles. Os irmãos mais antigos estão aí há mais de vinte anos. Eu sou mais nova, estou aqui há cinco anos. Estou pregando isso também. Igreja é ser, não é ir a lugar. E hoje eles estão usando dessa palavra. Os próprios evangélicos que estão dentro dos templos de pedra, eles estão usando também dessa palavra. Igreja é ser, não é ir. Mas eles estão indo. Eles estão indo. É hipocrisia. Por que faz isso? Isso se torna um pecado ainda maior. Porque a pessoa sabe que igreja é ser e não ir. Posta até nas suas redes sociais, mas faz ao contrário. Está indo. Ok? Estão socados. Quando você vê, quando vê as outras postagens, a pessoa está lá dentro do templo de pedra, louvando, cantando aqueles louvores, dizendo que está louvando ao Criador, que nada tem a ver. Ok? Não é esse o louvor que o nosso pai quer? Esse louvor de artista que se dizem levitas. Eles são cantores, não são levitas. Levita não tem nada a ver com isso aí que eles estão falando. Então, está tudo distorcido, estão distorcendo tudo. Então, eles querem banalizar essa palavra que o povo de Arrucha conhece e prega e vive. Igreja não é ir. Igreja é ser. Mas eles estão pegando essa nossa frase. Gente, eu não estava gravando aqui no YouTube. Deixa eu botar aqui. Não estava gravando. Agora está gravando. Como eu estava falando, igreja é ser, não é ir. E os evangélicos sabem dessa verdade. Aprenderam com o norte e a roxo. Porque nós começamos a pregar, a falar isso aqui. Há mais de 20 anos, os outros irmãos estão aí. Eu estou aqui há 5 anos. Eu estou repetindo porque eu não estava gravando aqui. E eles começaram agora a pegar essa frase nossa, jogar na internet, igreja é ser e não ir. Aí depois a gente vê eles lá dentro dos templos de pedra, adorando ao Deus Mamon, adorando pastores, seguindo a mentira. Eu vou ser franca aqui. Eu não estou aqui com papai na língua. Eu não estou aqui para passar a mão pela cabeça de ninguém. Ok? Estou aqui para pregar somente a verdade. Falar a verdade. E isso é terrível porque já banalizaram tudo. Quero banalizar também as verdades do nosso Altíssimo. Igreja é ser, não é ir. E o que significa isso? Ser e não ir. Isso quer dizer que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Eu vou pegar aqui, vou ler aqui uma mensagenzinha. Porque quando você é, quando você entende que você é, quando é que você vai entender que você é? É aqui em espírito e em verdade. É João 4, 23. João 4, 23. Se você sabe, você entende, saber é uma coisa, entender é outra. Ok? Se você entende que você é o templo e que igreja é ir, é ser e não ir, você não vai mais para templo, para esses templos de pedra. Você vai realmente adorar em espírito e em verdade, porque isso é o que significa. Esse é o significado, gente. Não vamos banalizar a verdade, não vamos distorcer a verdade. E não é adorar em espírito e em verdade. Você ir a templo de pedra, se ajoelhar, se entrar naqueles bancos, com hora marcada, isso não é estar adorando ao Criador, porque Ele não está lá. Vamos falar aqui daqui a pouco que Ele não está lá. Ok? Ele não habita lá, porque você é o templo vivo onde Ele habita. Então, aqui João 4, 23, diz assim, mas está chegando o tempo e é de fato agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que o adorem a si. Em espírito e em verdade. Mas se você já entendeu que você deve adorar em espírito e em verdade, você vai entender que igreja é ser e não ir. Se você está indo para esses lugares, você depende das orações dele, você depende das palavras dele, você ainda, meu querido, não entendeu o que é ser o templo, você ainda não entendeu o que é adorar em espírito e em verdade, você está indo atrás de simbologia, idolatria, porque você está idolatrando o homem, você está idolatrando uma casa de pedra com CNPJ. Ok? Você não precisa de CNPJ, você é o templo vivo e verdadeiro que não precisa de CNPJ, empresa legalizada, registrada, que você paga lá por mês, você tem que justificar, pagar imposto de renda, todas essas coisas. Porque você já foi comprado por um alto preço. Ok? E foi o sangue de Arrucha, o nosso Salvador. Ok? O sangue do Salvador. Ele já comprou você por alto preço. Ok? Então, você não precisa estar em lugar nenhum. Você é o templo vivo onde ele habita. Então, por que que essas pessoas continuam apostando? Hoje eu vi uns 10. Vi uns 10 post na internet. Igreja é ser, não é ir. Hipocrisia é na mão, é no papelzinho, é frase, é imagem. Mas, o que é que adianta? Está banalizando. Ok? Está brincando. Isso é brincar com a verdade do nosso pai. Porque essa é a verdade dele, foi ele que falou isso. Ok? Adorar em espírito, em verdade. Você não precisa de pastor, nem de bispo, nem de guru. Você não precisa de irmã, nem de irmão. Você adora em espírito, em verdade. É com você e ele, no seu coração, no seu íntimo. Você entra no privado da sua casa, no seu quarto, onde quer que você esteja, na sua casa. Você vai orar ao pai, e ele vai te ouvir. Não precisa estar berrando nos montes, como ele disse. É aqui nessa palavra mesmo que diz. nem no monte, nem em Jerusalém, nem no templo. Aí, chega essa mensagem aqui, né? Hora vem. E agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. É esse que o pai procura. O pai não quer que você vá para dentro de templo de pedra. Ok? Fica lá, esperando a hora, brigando. Que lá só tem briga, gente. Lá todo mundo briga. Vocês não sabem de nada. As pessoas que estão indo para esse templo, pessoas que se consideravam do mundo, nós todos somos do mundo, queridos. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, somos todo mundo. Mas os santarrões, eles se julgam ser melhores do que todo mundo. Principalmente evangélicos, se acham ser o melhor da terra, e que ninguém vai ao céu se não for por eles. Eles têm o chaveirinho, o Deus dele, que eles dão a quem quer, a hora que quer. Enquanto você agrada a ele, ele te dá Deus. Quando você desagrada a ele, ele toma o Deus da sua mão, porque o Deus é desse tamanhinho. É um Deus eus. É um pigentezinho. É um chaveirinho que eles botam no bolso e te dão e tomam de você quando ele bem entender. Ok? Porque eles que te dão, porque eles estão no poder. Eles acham que eles têm o poder, que eles são a porta, que você só vai entrar se passar pela porta que é eles. Eles estão tomando o lugar do Salvador. Essa é a verdade. Enquanto você não aprender, enquanto você não aprender, não entender e não querer entender, porque a verdade está aí faz anos. Ok? Enquanto você não tomar vergonha na cara para entender a verdade, vocês vão ficar batendo cabeça aqui. Vocês vão ficar na mão. Na mão. Desses que oferecem migalha para vocês. Migalha. Esse Deus que os religiosos te dão, seja judaísmo, seja catolicismo, seja o candomblé, seja o budismo, seja qual religião, seja o que for religião. E isso tudo é migalha. Esse Deus é migalha. Esse Deus é falso. Ok? É um Zeus. É o terron maligno. Ele não te ama. Ele não quer o seu bem. Só engana. Não se iluda com curas. Não se iluda. Ah, porque esse nome faz milagre. Tantos nomes que fazem milagre por aí. O milagre está na sua fé, não está no que você busca. Ok? O poder está na sua fé. Por isso que os milagres acontecem. Então é isso. É preciso entender que você é o templo onde o Altíssimo habita. não é ir a casas de pedra onde está cheio de bandidos, cheio de ladrões, cheio de usurpadores, esses homens que só querem enganar, irrigando nas costas de vocês. Ok? Desviando vocês da verdade, do caminho, porque vocês estão deixando de ser para ir. Se você deixa de ser para ir, o Pai não está em você, porque você desprezou Ele que está em você para ir atrás de lugares onde Ele não está. O templo de pedra onde Ele não habita é aqui Atos 7, 47, 48, que diz que o Pai não habita. E se Ele não habita, quem está habitando lá nesse lugar? Onde você está indo buscar? Quem? Você está indo buscar quem? É tudo mentira. É tudo falsidade. É engano. É engano. É engano. Atos 7, 47, 48. Aqui diz, Entretanto, Salomão, quem edificou um templo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humana ou por mão de homens, como diz o profeta. Atos 7, 47, 48. Então, aqui está dizendo mais uma vez que você está deixando de ser o templo para ir ao templo de pedra onde Ele não está. tudo tem cura nesse mundo. Tem cura para a rebeldia, porque isso é rebeldia, é não querer ouvir. Milhares de pessoas do Criador estão aí abrindo a mente, falando. Tanto vocês entenderam que já pegaram até as nossas frases? Estão aí? Templo é ser? Não é ir. Ô, cara pálida! Ô, cara pálida! Acorda! Vocês sabem da verdade. Que maldade é essa? Porque uma coisa é a pessoa ser inocente e a outra coisa é a pessoa saber da verdade e continuar em insistir e ainda zombar da verdade. Ok? Continuar no erro. Ok? E zombar da verdade, porque isso é uma desfeita grande para o nosso eterno Pai. Iarro. O Criador, que não é Deus, é Iarro. Então é isso, gente. Eu fico horrorizada de ver essas coisas, essas hipocrisias. Aí, quando chega mais tarde, está lá, tudo de selfie. Os bicos de peixe. De tucunaré. Tirando foto. Estou indo para a casa do senhor. Veste a melhor roupa. É um desfile de moda aquela casa. Devia até mudar o nome. Não era para ser mais nem igreja, mesmo sendo falsa. Era para ser o desfile de moda, a casa da moda, a casa fashion. Porque uma roupa mais bonita que a outra, uma roupa mais elegante que a outra. Ah, vamos para a casa do senhor. Senhor, que senhor é? Só pode ser senhor. Existe tanto senhor por aí, né? O diabo também é senhor. Senhor das trevas. Ok? Então, isso aí fica nessa hipocrisia, dizendo, ah, é, servia realmente. Quando a gente fala, é verdade. Já tem essa frase também. É verdade. Devemos servir em espírito e verdade. Eu já conversei com alguns religiosos e eles me confirmaram. É mesmo, irmã. Temos que adorar espírito e verdade. Mas domingo estava lá. Não adiantou falar. No sábado, sexta, sexta, sábado. Domingo estava lá no tempo adorando a mamon. Seguindo a pastores. Esses homens que não são verdadeiros pastores. Que pastor só existe um. Que é o salvador. O pastor deu a vida para as ovelhas. Os outros são ladrões de ovelha. São salteadores. Ok? Então, é isso que o pai quer. O pai quer sinceridade. Ele não se agrada com a falsidade, com a mentira. Gente, isso é mentira. Acorda. Acorda. Isso é mentira que vocês estão vivendo e praticando. Isso é maldade. O pai não se agrada com a maldade. Acorda enquanto há tempo. Esse é o meu jeito de falar. Eu não tenho outro jeito. Fala assim mesmo e acabou. Quem não quiser ouvir, não ouça. Mas esse é o meu jeito mesmo de falar e pronto. Cada um tem o seu. Então, tem que acordar mesmo, sabe? Porque o pessoal está aí, ó. Insistindo, insistindo no erro. Então, não usa não, gente. Não usa essa frase não. Se você quer continuar aí. Indo no templo onde ele não habita. Ok? Quer ir para a casa do senhor. Ok? Não fala que os verdadeiros adoradores adoram o espírito em verdade, não. Porque vocês não pregam. Ou vocês pregam, mas não vivem. Para que está com essas frases de libertação? Porque quem conhece essa verdade está liberto, meu filho. Minha filha. Quem sabe que os verdadeiros adoradores adorem o espírito em verdade está liberto. Porque, ó, saiu. Saiu fora, ó. Cinco aninhos, ó. Cinco aninhos que eu saí de lá. Saí dessa quizumba. Dessa praga leprina que é o sistema religioso. É sistema religioso, é sistema. E não adianta sair da igreja evangélica, vai pro judaísmo. É tudo uma coisa só. O judaísmo está dentro da igreja evangélica. Vai lá que vocês veem. A bandeira de Israel. A bandeira de Israel está dentro das igrejas evangélicas. Aqui nos Estados Unidos tem. Nós que eu frequentava tem. E lá no Brasil também tinha. Tem ainda. Ok? Porque eles são tudo farinha do mesmo saco. Banana do mesmo cacho. Ok? Não tem essa, não é tudo sistema. Está tudo ligado com o sistema. Tanto é. Aí vocês viram, né, que o pastor Sila Malafaia, esses outros pastores aí do Brasil, eles se aliaram com o governo. Né? Eles fizeram campanha pra presidente. Por quê? Porque é tudo sistema. É sistema político, religioso. É um sistema só, gente. Não tem separação, não. Ok? É tudo sistema só. É o... Tanto os políticos antigos, como os novos, quanto os que virão pela frente. É tudo sistema, tudo misturado com igreja evangélica, judaísmo, maçonaria, rosa cruz. Ok? Budismo. Está tudo ligado. Tudo uma coisa só. Ok? Eles se comunicam. Eles se comunicam. Eles repartem coisas. Ok? Então, livre, liberto, não é quem vai pra tempo de igreja. Se você está no mundo das drogas, se você está na prostituição, se você está no mundo de todo quanto é tipo de erro na cachaçaria, na bebedice, no alcoolismo, a sua libertação não está dentro de tempo religioso. Tudo isso é engano. A sua libertação, ó, está aqui, dentro de você. Quando você entender que você é o templo vivo onde ele habita, você não vai querer mais beber, porque você está sujando o templo puro onde ele habita. Você vai querer o templo limpo para o seu pai habitar nele. Ok? Você vai pedir força a ele, mas você vai pedir força, você vai orar, confiar e ele vai te libertar de todo mal. O pai liberta de todo mal. É só crer. Não é ir lugar. Não é simbologia. Você não precisa fazer rosa, queimada, nem ir pro cemitério meia-noite ou pro monte. Não, é justamente você entender que você errou e você tem que acertar. E você tem capacidade de acertar. Pode ser a pior pessoa da Terra. Ela pode mudar se ela quiser. Depende do caráter dela. Se ela mudar. Agora, pessoas que acham que estão mudadas, que estão fazendo as coisas certas porque foi pro tempo religioso, é um cachorrinho adomado, adestrado, né? Um cachorrinho adestrado. Você foi adestrado, você não foi doutrinado, você não foi liberto. Porque a libertação é uma coisa que vem da gente. Ninguém pode libertar a gente. Ok? Olha só. Um escravo que ele tá lá acorrentado. Uma pessoa vai lá, tira as correntes dele, vai com a chave. Vamos, vamos, vamos fugir, fulano. Vamos fugir. Mas se ele for um escravo mental, se a mente dele for escravizada, ele não vai querer fugir. Ele não tem o medo de fugir. Ele vai ficar lá porque ele é escravo mental, psicológico. Então, ele não tomou a decisão dentro dele de ser livre. Então, não adianta você libertar as correntes, não. Ele continua cativo. Sabe? Porque a mente preza. A mesma coisa são as pessoas que estão no sistema religioso, que ouvem os vídeos, que vê as pregações, as palavras, que entra até em grupo, até só pra, como é que se diz, pra bisbiotar, mas vê lá as coisas, mas não vive, não quer deixar entrar na mente. Ok? Aquele que não sabe uma coisa, mas aquele que conhece a verdade, que já viu a verdade, que já escutou, ó, não vai ficar como inocente. Ok? Continua aí chamando o Salvador de um nome inventado por Roma. Ok? Continua aí da templo de pedra, dando dízimo, que dízimo não é dinheiro, porque o dízimo, o último dízimo foi o nosso Salvador. Ele deu a vida por nós. Ele foi dízimo. Ok? E antigamente o dízimo não era dinheiro. Já existia dinheiro, mas não foi dinheiro. O dízimo era alimento, lavoura, animais, enfim. Eles distorceram tudo. E vocês agora continuam querendo distorcer uma verdade, gente. Como é que pode? Como é que pode querer distorcer que ser templo, ser igreja aí, é ser e não ir, mas vocês vão. Não sai de lá. Não sai de lá. Se o marido vai embora, eu tenho que ir para a igreja para meu marido voltar. Se o filho está nas drogas, eu tenho que ir para aquela igreja, porque para meus filhos largar as drogas, eu vou orar. Você não tem poder, não. Você não tem coragem, capacidade, não. É para entrar no seu quarto, não foi isso que ele falou? Para você orar, você buscar ele, espírito e verdade, que ele vai te ouvir. Ele vai libertar o seu filho. Ok? Se seu marido prestar, dependendo do que foi que ele saiu, ele vai trazer de volta. Se não, ele te deu só um livramento. Ou sua mulher, uma mulher, um marido que saiu de casa, que saiu de casa. Dependendo do que foi, foi um livramento que o Iargo te deu, criador. Ok? Não corre atrás disso, não. Então, a gente tem que ter entendimento da palavra do nosso pai. Ok? Se não, vai ficar batendo cabeça. Vai ficar batendo cabeça e perdido. Não engano. Porque começa a repetir essa mentira, essa mentira, essa mentira, acaba a sociedade, a humanidade abraçando aquela mentira como verdade, como aconteceu com tudo que nós aprendemos dentro do sistema religioso e hoje nós descobrimos que era tudo mentira. Nós saímos. Mas, pessoas repetindo que igreja é C, é I, ou igreja é C e não I, e vai, ela está banalizando essa verdade. Ok? Ela está distorcendo. Se você crer que igreja é C e não I, você não vai mais para esse lugar. Amanhã é domingo, você não vai para lá. Talvez seja a Santa Ceia, não sei. Quem tem a tal da Santa Ceia, que isso é essa maligna, satânica, essa satânica, essa Santa Ceia, porque o nosso Criador, o nosso Salvador, não mandou ninguém praticar a Santa Ceia. Ok? Paulo só deu, foi o exemplo, mas ele não mandou ninguém praticar isso, não. Ok? Então, mais uma coisa que eu queria falar. Não sabeis que vós sois o templo, nós somos o templo verdadeiro, porque o nosso Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí, esse povo evangélico, aí fica assim, muitas mulheres vão, estão lá com a vida toda derrotada. Eu conheço muitas assim. Aí, vai para a igreja só para ver se arruma um casamento dentro da igreja. Meu querido, minha querida, homem também faz isso. Você arrumar um homem ou uma mulher dentro do templo religioso para se relacionar, casar, fazer aquela festa toda que estão fazendo, não significa que você encontrou a pessoa certa, não significa que você vai ser feliz. Ok? Pode ser até que aconteça, mas não é garantia. Por quê? Por quê? Porque, olha só, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. A pessoa precisa ter caráter. E dentro dos templos religiosos, está cheio de pessoas que não têm caráter. Elas só estão lá obedecendo, elas estão lá porque ela quer agradar o pastor, ela quer mostrar para a sociedade que ela está seguindo uma coisa, ela quer se mostrar, querer ser santa, se apresentar como santa para as outras pessoas e acha que ali todo mundo é bom. Aí, depois, casa, continua se parando. Quantas que eu conheço que casou lá dentro desses tempos? Eu estava no mundo, ficava com um, com outro. Aí, depois, ah, não, eu tenho que ir para a igreja, porque a igreja é o caminho. Não sabendo ela que é só ela mudar dela mesmo, a mudança dentro dela. Mas não, foi para lá. Casou, arrumou alguém lá dentro, casou. Com pouco tempo, o marido que era pastor da igreja traiu ela. Separou, está separada. Ok? Muitos casos. Tem homem também. Tem caso de homem também. Se eu for contar aqui, eu vou ficar até amanhã. Não é garantia. Ok? Não é garantia. Então, as pessoas precisam. Fica doente. Eu vejo até famoso, né? Que tem alguém doente da família, corre para o sistema religioso. Nada a ver. Não tem nada a ver, gente. O poder da oração está em você. A fé está em você. Você vai orar onde você estiver. Você vai crer no pai onde você estiver. Fora do sistema religioso. Eu estou fora do sistema religioso. Cinco anos. Louvado seja e arro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ok? A melhor coisa que eu fiz. Conheci o canal Últimos Dias. Recomendo aqui a todos vocês, evangélicos. E pessoas que não têm religião nenhuma. Ou que não foi. Que não frequentam nada. Eu recomendo vocês assistirem o canal Últimos Dias. O canal Últimos Dias. Vocês vão aprender coisas muito boas. Tem também meus vídeos. Lá no canal Jane Messeis. Eu também tenho uns vídeos falando. Lá nós falamos sobre o dom de língua. Que não é verdadeiro. Esse dom aí não é. Fala da Santa Ceia. Fala de muitas coisas. O nome do verdadeiro Salvador. O povo hebreu verdadeiro. Que está tudo distorcido, gente. Foi a maior malandragem que esse sistema religioso fez. E aprisionou. Aprisionou pessoas por gerações. Porque seus avós, seus bisavós, né? Nesse sistema maligno todo aí. Então, é bom a pessoa ficar acordada. Porque o nosso Iarro, ele não mandou o nosso Salvador. E a Rúxua, que é o verdadeiro nome do Salvador. Ele não mandou ninguém para triplo religioso, não. Ok? Ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só que a igreja evangélica, elas pregam. Pregam assim. Não venha para cá me dizer que não. Ok? Não venha para cá me dizer que não. Porque eu sou criança. O sistema religioso evangélico, eles pregam que o caminho, a verdade e a vida é eles. Porque se você está dentro do tempo religioso, eles falam. Ah, está salvo. O irmão agora é de Deus. O irmão agora está salvo. Está no caminho. Está fazendo tudo certinho. Esse quer dizer o quê? Que você tem que ir para lá. Você tem que estar nesse lugar. A gente na Bíblia não fala de igreja evangélica. Não existe igreja evangélica na Bíblia, na Escritura. Não existe. O Salvador não conhece a igreja evangélica. Ele nunca conheceu. E a Rúxua, o Salvador, o Criador do mundo, do céu e da terra, o Eterno, Iarro, que mentiram falando que é Deus. Deus não é nome próprio, ok? Não adianta ser maiúsculo nem minúsculo, que não é nome próprio. Ele, olha só, essa igreja evangélica, quando você... Você entra para lá, elas ensinam toda essa mentira para vocês, ok? Que o nome é Deus. É que você tem que ser evangélico. Só quando você é evangélico, você vai ter a salvação. Que as outras pessoas estão tudo no mundo, estão tudo perdido. Ninguém vai ter salvação porque está no mundo. Eles não. Eles estão no céu. Eles são de Deus. É isso que eles pregam. Então, eles estão dizendo o quê? Que é só eles. Todas as religiões... Existem milhões de religiões no mundo, mas eles acham que a verdadeira é só deles. Agora, eu vou soltar uma bomba para vocês. Nem a sua, nem a de ninguém é verdadeira. Nenhuma religião é boa. Nenhuma religião é conhecida pelo Pai. É tudo pirataria, meu filho, ok? Todas as religiões da Terra é pirataria. O Eterno não registrou nenhum. O Eterno não conheceu nenhum. Ele não reconhece nenhum. Ele não quer religião. Ele quer adoradores em espírito e verdade. E esses templos, ele não habita lá. Ele não conhece esses templos. Ele não conhece. Nunca conheceu. Ok? Ele não conhece nem esse cara com o nome Jesus, porque foi criado, foi inventado. O filho do Altíssimo e a Rúxua, ele não tinha esse nome porque não existia a letra J na época que ele estava aqui na Terra. Mas os romanos deram esse nome falso para ele. Esse nome falso. E muitos acreditam nesse nome até hoje e aceitam. Agora, o verdadeiro nome, a Rúxua, estão legando. E quando a gente fala, é a Rúxua, o nome, eles trocam. Bota Iêxua, é Iáxua, começa a distorcer. Ah, mas até o governo, não sei quem, não sei quem dali, falou que é Iáxua, Iêxua, Iárové. Tudo mentira. Ok? Porque não quer pronunciar o nome verdadeiro. Continua no caminho da mentira. O sistema sempre vai ocultar a verdade. Para você saber a verdade, você tem que sair do sistema, meu querido. Você tem que sair do sistema. Vire as costas. Saia de vez. É para o sistema, não é para as pessoas, ok? Pessoa é uma coisa. E eu estou aqui falando do sistema, não estou falando de pessoas, ok? Que as pessoas são criaturas do meu eterno Criador e Ele quer salvar todos. Ele quer levar todo mundo para Sião, ok? Mas sistema religioso não vai entrar, Sião. Não vai haver sistema religioso, Sião, ok? Então é isso que a pessoa tem que entender. Eu prego contra sistema, prego contra religião, contra religião. Odeio, odeio religião. Tenho nógio, me dá náusea. Náusea da religião. Não é pessoas. Pessoas são seres humanos, ok? Religião é um sistema que seres humanos criaram, não é do Criador. E é esse sistema religioso, satânico, maligno, que tem afastado pessoas, familiares, ok? Amigos, ok? Tem pessoas que não têm contato com os amigos porque é do sistema religioso, ok? Muitas pessoas deixaram de fazer amizade comigo. Elas preferiram virar as costas para a verdade, estão na mentira e viraram as costas. Porque não quer a verdade, ok? Então eu prego, não é contra a pessoa, eu prego contra o sistema religioso. Prego e prego e prego e prego e prego e vou pregar até o fim. Religião nenhuma me representa. Religião tudo é lixo, é bugiganga, é praga ou é prina, ok? Qualquer uma, qualquer uma, ok? Tenho vergonha, me envergonho. Me envergonho feio de ter sido o sistema religioso. Eu fui, mas ainda bem que existe a libertação, né? Eu me libertei. Se libertar, não é você estar indo para a festa, vivendo a vida e correr para uma pedra, uma casa de pedra com aqueles homens lá. Isso não é libertação. Libertação é quando você entende que você estava dentro do sistema religioso, tudo é sistema, e você sai desse sistema, ok? Você começa a viver diretamente, ter relacionamento direto com o seu eterno Criador, gente. É só isso. Então, já falei aqui, né? Os verdadeiros adoram em espírito e é verdade. E aqui tem mais. Aquele... Que o Pai se agrada de quem? Como é que faz para servir o Pai? Para adorar o Pai? E como servir? Porque as pessoas falam, mas se eu não for para a igreja fulana de tal, tal, como é que eu vou seguir o Criador, irmã? Já me perguntaram isso. Evangelicos que tiveram dúvida e me perguntaram, né? Aí, aqui fala aí, João 14, 21. João 14, 21. Eu estou escurecendo aqui. João 14, 21. Fala assim, ó. Aquele que aceita os meus mandamentos e os obedece, esse povo que me ama, é esse povo que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então, ele fala o quê? Se você obedece o mandamento, obedecer o mandamento, gente, obedecer a palavra do Pai, crer, crer nele, crer na palavra, ok? Tem que crer, porque se você não crer nele, você não vai crer na palavra, ok? Tem que crer nele, crer na palavra dele, obedecer os mandamentos do Eterno. E aí, é isso que faz você seguir ao Salvador, ok? É isso. E aí, você, vamos, o próximo pacote? Porque é um pacote, ok? Primeiro passo, como seguir o Salvador, né? Adorar ele em espírito e em verdade, ok? Você não vai para lugar nenhum. Onde você está, na sua casa, você ali, ó, 24 horas, você adora o seu Eterno Pai, Arro, em espírito e em verdade. Obedecer os mandamentos dele, a palavra dele, ok? Ter prazer. O que é obedecer? É concordar e praticar e viver aquilo que ele está ensinando. É isso, ok? O próximo passo, você reconhecer que você é o templo onde ele habita, ele está em você. Se você vai para lá, ele não vai com você para lá, porque ele não habita lá. Como é que você vai para lá, ele vai para lá. Você vai sozinho, meu querido. Eles mentem. Eles mentem. Os evangélicos, eles falam o seguinte. Eu sei porque eu fui de lá. Era missionária. Eles falam o seguinte, que quando a pessoa está dentro do templo de pedra e sai, das igrejas deles, e sai, a pessoa vai com um diabo, um demônio. Porque eles acham que todo mundo tem demônio. Só esse que não tem. Rouba a mente e aprontam, mas só os outros que têm demônio. Lá dentro tem fornicação, lá dentro as meninas novas ficam grávidas sem casar, sabe? Fica com um com o outro, engravida. Lá dentro as mulheres traem o marido, os pastores traem as esposas, enfim. Fica com uma ganância, um passando a perna do outro. Tem roubo grande mesmo, tem charlatanismo, tem, como é que se diz, suborno. Tem tudo de um que você imagina, tem dentro dos tempos religiosos. Sim, ok? Mas eles acham que só os outros têm diabo. Eles não têm diabo. Não têm. Aí, ele disse, quando vai para lá com um diabo que sai de lá, entra para lá, o diabo sai. Quando a pessoa sai de lá, aí tem uma legião de diabos e volta para o corpo da pessoa. É isso que eles falam. Mas é mentira. É mentira. O que acontece de verdade é o seguinte. Você é o templo vivo, onde o Altíssimo habita. Você vai para o templo de pedra. O Altíssimo não vai habitar em você. Você está no lá dentro. Porque você está negando a ele. Você não quer mais ser o templo dele. Você quer ir a templo de pedra. Você quer ir para a casa de mamon. O templo da idolatria. Ok? Da mentira. Aí você já negou ele. Você está lá. Você negou o verdadeiro. Você está seguindo o falso. Essa é a verdade. Eu tenho que falar. Ok? Então, ele não pode estar com a pessoa no lugar desse que ele disse que ele não está. Senão, a palavra ia ser mentirosa. Em Atos 7, 47, 48, que diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não é verdade? Mas se aquele, aquela pessoa que é templo dele, deixa de ser templo para ir atrás de de templo de pedra, que vai ser tudo destruída, né? Que, na verdade, já estão destruídas porque lá dentro é uma brigaria, gente. É uma jogatina. É uma malandragem. Vocês que estão fora. Vocês que estão fora. Vocês estão indo para esses lugares que estão com o coração machucado. Estão psicologicamente abalada. Fragilizados, né? Fragilizados. Fragilizados, que é homem e mulheres. Vocês estão, alguns, com depressão, com ansiedade, com tristeza. Às vezes estão falidos. Perdeu o bem materiais. Perdeu familiares. Estão abate. Perdeu um relacionamento, um amor. Aí vocês vão para lá porque vocês estão sensíveis. Vocês estão feridos. Aí vocês vão na ingenuidade, achando que lá é a casa do pai. Vocês vão na ingenuidade, achando que lá vocês vão achar a felicidade e a salvação. Não é. Talvez você ache até, gente, uma tranquilidade. O camarim é por causa dos louvores. Porque a música tem poder na vida da pessoa. Aqueles louvores que eles cantam ali, eles têm poder na vida das pessoas. Porque é um louvor que fala de coisas positivas, as pessoas pensam coisas positivas. É como uma música que fala assim, a pessoa está ali, coisa que é, eu vou curtir uma dor de corno hoje, né? Como fala, vai para o bairro, já cai, fica ouvindo aquelas músicas bregas. A pessoa fica ali, sabe? Se sente bem porque está ali. É aquilo que ela quer. Sabe? Ela quer desabafar. Aí começa a chorar, a botar para fora aquilo que está na garganta. Já tem outra música, né? Que fala de coisas boas, naturais, sécular mesmo. A música tem poder na vida. Já vem aquele rock, é uma coisa pesada, que agita aquele rock, né? Revimento, né? E faz a pessoa ficar agitada e querer usar droga. Essas coisas. Cada música tem o poder de uma ação na vida da pessoa. Então, é isso que acontece no sistema religioso. Aí as pessoas vão para lá achando que está indo para o caminho certo. Mas é a porta larga. Ok? É a porta larga porque está indo um bocado de gente para lá. Qualquer topada que toma, tem um que ir lá. É que nem tomar topada, vai para o médico fazer o curativo, é. Qualquer topadinha que leva, vou lá para a igreja, não sei de onde. Vou lá para... Gente, quando vê, você está todo entrelaçado, ó. Todo amarrado, preso na cama de gato. Na teia da aranha. Porque é teia de aranha. Muitas pessoas deixaram amizade comigo porque eu estou pregando essa verdade. Mas eu sinto muito por vocês. Eu sinto muito por vocês. Porque quem está perdendo são vocês. Eu oro para que vocês acordem. Eu oro por vocês. Todos esses que se saíram. Eu tenho orado para que o Criador liberte. Porque eu sei da gravidade que é tudo isso. Eu sei da gravidade porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem é o Criador. Eu sei quem é o Salvador. Então, eu sei o que eu estou pregando aqui. Ok? Então, isso é muito grave. Isso é muito sério. As pessoas têm que tomar cuidado, se afaste de pastores, se afaste de igreja evangélica, de qualquer outra religião, do judaísmo, enfim. Ok? Se afaste desse sistema religioso porque, principalmente, o judaísmo, ele está entrando no sistema religioso e vão se tornar um a só. O judaísmo está entrando na igreja evangélica. Faz tempo que a gente vê isso, né, gente? E ela vai ficar no mundo, vai dominar, vai ficar no mundo, essa religião, porque ela vai entrar nas igrejas evangélicas. Tem muitos de vocês aí que pensam que ainda é evangélica e já é judaico, já é do judaísmo. Judeu falso da ONU, porque esses não são verdadeiros judeus. Os verdadeiros hebreus não são esse povo. Esse povo são europeus. Ok? O verdadeiro hebreu são as 12 tribos, gente. E os verdadeiros hebreus estão nas Américas. São os índios da tribo de Arrudá, né? Que existem outros. Mas a tribo de Arrudá, que são os hebreus, eles estão nas Américas. São os índios e os negros, os descendentes, né? Que vieram, descendentes dos que vieram como escravos, que foram... É, vieram, porque eu estou nas Américas também, estou nos Estados Unidos. Que vieram como escravos. Está lá, Deuteronônimo, 28, 15, 68. Estuda lá esse livro que você vai entender. Que os verdadeiros hebreus têm a marca de Deuteronônimo. E quando esse povo voltar para a Ruxa lá e a cidade, não vai voltar uma tribo só. São as 12 tribos que têm que voltar. E o povo ainda não está na prosperidade. Os hebreus, eles ainda estão sofrendo. Ainda estão sendo humilhados, sofrendo racismo, tendo suas riquezas tomadas. Ok? Tudo ali é negado. Poucos conseguem se subir na vida. São poucos. Como diz a própria escultura, você vai ver tudo isso lá. Que poucos iam se erguer na vida. Mas a maioria ia padecer até que se cumpra a promessa que Yahu fez. Por causa da desobediência. Ok? A desobediência do povo causou, eles receberam essa marca. Não é esse povo que se diz judeu, que está lá em Israel, na riqueza, e manda no mundo todo, com o maior poder e riqueza, e voltou para lá sozinho. Foi para lá sozinho. Só uma tribo. Cadê as outras 11 tribos? Ok? Está tudo mentira. Nós sabemos o que estamos falando, porque nós estudamos. Nós pesquisamos. Vai estudar também, vai pesquisar na Bíblia, na própria Bíblia, que a gente estava com a cara nela todos os dias, dentro do sistema religioso, e a gente não via a verdade, e a verdade está lá. Só depois que a gente sai desse sistema é que a gente vai olhar. Eu aprendi a ver a Escritura depois que eu saí das igrejas evangélicas. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou ouvindo coisas que eu falo, nossa, estava tudo aqui, eu estava cega, eu não estava vendo isso, porque eles não ensinam para a gente, eles não querem que a gente saiba, porque eles dependem da mentira para enriquecer, porque se o povo sabe a verdade, o povo fica esperto, o povo não vai cair na mentirada dele. Por que a Kecilá Malafalha, de Macedo, Soares e outros mais, por aí estão por cima da cocada preta, andando de jatinho? Porque a mentira, a mentira, como é que se diz, favoreceu eles. A mentira é o carro deles. E muitos estão lá enganados. Amanhã é dia, talvez é dia dessa falsa Santa Ceia. Está todo mundo lá. Aí uma preta faz o café da manhã, que é sempre assim, eu conheço isso em muitas igrejas. A mais pobrezinha, a mais fraquinha, é a que fica lá de pregada, que é a que limpa a igreja e é a que faz o café. E de noite, aquele copo de suco nojento, com aquele pedaço de pão imundo, que diz que é o corpo do nosso Salvador. Tudo isso é idolatria, tudo isso é falsidade, é mentira. Não existe mais Santa Ceia, ok? Não existe, é dízimo, esse dízimo de dinheiro, ok? Não existe esse dom de língua que fala, aí é tudo falso, mentira. Que é dom de língua, é falar outra língua sem ter estudado. Foi isso que aconteceu naquela época. Pessoas de várias nações estavam lá naquele dia de Pentecoste. E cada uma falava na sua língua e o outro entendia. O outro entendia o que estava falando. Era língua, havia árabes, haviam hebreus, havia pessoas de várias nacionalidades, ok? Sírios. E todos entenderam o que o outro falava. Todos entenderam, porque era outra língua. Hoje ninguém fala esse dom de língua, eu não conheço ninguém, pode até ter alguém que fale, mas esse era a bachura, a cantanaia, a deprovenaque, essa loucura, isso é dodice, gente, é loucura, é coisa da mente, é êxtase, é, sabe? A pessoa, a emoção, é uma coisa automática que sai da boca da pessoa. Eu falava essas coisas também. Tudo isso é mentira que o sistema religioso impregnou na vida do povo, ok? E é ricos e pobres, grandes e pequenos estão enganados. E muitos enganos virão por aí. Muitos enganos virão pela frente. E eles não querem que vocês escapem. Sabe o leão quando pega a sua presa? Aí a presa está ali, ele fica quietinho, como se não fosse comer agora. Aí, de repente, a presa dá uma fugidinha, aí ele, quando ela está quase escapando, ele vai, passa a unha e pega de novo. Assim são os pastores. Teve pessoas do sistema religioso que estavam querendo sair, quase saíram, vieram me perguntar coisas, eu expliquei, elas estavam quase entendendo, mas aí foram perguntar para os lobos das igrejas, dos templos de pedra. Lá, os lobos, que eram líderes delas, e elas, ovelhinhas, estavam já escapando da arapuca, das garras desse lobo. Aí o pastor lobo começou a falar um bocado de mentira, fortaleceu a mentira na mente dessas pessoas, as pessoas estão lá na engana, estão lá, coitadas. Lá na engana, eu peço aí algo que lhe beste ela de vez, porque está na garra do vampiro. Ah, ele pastor vampiro, sugador de sangue. É sangue porque a pessoa se acaba de trabalhar, sofre para pegar aquele dinheiro e tem que dar 10%, e fora do 10% ainda tem mais, é oferta disso, oferta daquilo, é fogueira santa, é tantas coisas mais. São vampiros. Esses homens que se dizem pastores que não são pastores, se você quer ser pastor, vai cuidar de animais, meu filho, porque é isso que é pastor. Ok? Davi, quando era pastor, cuidava de animal. Quando ele foi cuidar de gente, ele deixou de ser pastor. Aí ele era o quê? Rei. Não foi isso? Ou eu estou mentindo? Então, por que que você está lá, você não está nem cuidando de pessoa, coisa nenhuma, só está... São os empregadinhos do pastor, a loteria do pastor. Pessoas que estão dentro do templo de pedra, eu falo mesmo, acabou. Pessoas que estão dentro do templo de pedra, nada mais e nada menos é do que loteria do pastor, sabe? Porque todo mundo dá da lida daqui, né? Tira o que tem, o que não tem, para dar para eles, e ele junta milhões e joga lá no banco, ficando rico. É de Macedo, tem casa aqui nos Estados Unidos. Muitos dele também tem, por aí tudo. É na Europa, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. E muitas dessas pessoas que patrocinaram ele, né? Estão morando em barraco, morando de favor, alguns estão até na rua, porque eles pedem até de favelada, de gente que mora na rua, medigo, que foi lá, tem que dar dízimo também, oferta, se tiver o dinheiro da merenda, que recebeu ali as molas, tem que dar lá também, porque eu já vi isso em Salvador, ok? Na Igreja Universal. Mendigo, dando sua medigagem lá, que recebeu na rua para comer, e deu lá dentro da igreja, e ele falando, ah, teve um mendigo que deu o dinheiro que tinha do lanche, e Deus levantou ele, que hoje era um pastor bem-sucedido em São Paulo, ele era de Salvador, andava dentro das valas de água aqui de Salvador, jogaram na rua, com fezes, com urina, mas deu o que tinha, e Deus exaltou, e hoje é pastor. Olha, já falando assim, que é para todos os pobrezinhos, coitadinhos, dar tudo que tem àqueles outros que é trabalhador, falar assim, nossa, se ele que é mendigo deu, por que que eu não vou dar, né? Tudo é um jogo, a chantagem psicológica, que esses lobos, lobos de garra grande, fazem na cabeça das pessoas, essa lavagem cerebral. Eu me libertei, saí, fugir de pastor, fugir de sistema religioso, fugir do tempo, eu sou o tempo, ok? Meu pastor é Iarruxa, o verdadeiro que deu a vida por mim, e vai, e foi ele que prometeu que vai voltar, ok? Então é esse, é esse que eu sirvo, o meu Iarru, que é o nome verdadeiro do Criador. Então, é nesse que eu creio, e eu sou o templo vivo onde ele habita, eu não preciso ir de templo, eu não preciso ir para essas casinhas, que são prostípulos, sabe? igreja e prostituta, e cada esquina você vê uma se vendendo, porque elas estão se vendendo, sabe? Vendendo, contando mentira para ganhar dinheiro. Isso é, são as prostitutas, a grande prostituta são as igrejas, são as religiões, são as grandes prostitutas, e está arrastando as pessoas para o erro, para o engano, a pessoa está saindo, está indo para a Babilônia, estão tudo preso na Babilônia, preso no Egito, ok? Tem que sair de lá. Sistema religioso é Babilônia, sistema religioso é corrente, sistema religioso é prisão, sistema religioso tem um senhor, e ele não é o criador. Quem comanda o sistema religioso é Satanás, a Satã, como você queira chamar, ok? É esse que comanda o sistema religioso, e não vai, ele não vai deixar ninguém escapar, você tem que ser muito forte para escapar, porque ele coloca muitas coisas negativas para você continuar aí, nos pés do seu pastor, desse homem que você chama de pastor, trocou, você está trocando o verdadeiro pelo falso, homens, pecadores, imundos, sujos, que dentro das suas casas, humilham seus filhos, humilham suas mulheres, batem nas suas mulheres, estupram as suas mulheres, quando elas não querem fazer sexo com ele, porque ele diz que a mulher tem que se submeter ao homem. São esses os homens que vocês têm como pastores, como porta para chegar ao Salvador. O Salvador não precisa de porta para ninguém chegar por ele, porque ele é a porta. O Criador deu, né, essa porta para a gente. E quando ele abre, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. Então, por isso que eu digo, cuidado com esse chaveirinho, que você que estava aí, que se dizia do mundo, né, que ele diz que é do mundo, e, ah, eu quero mudar, foi para esse tempo de pedra, você não recebeu a libertação, você recebeu um chaveirinho. Presta atenção no que eu vou te falar. Muitos aqui já passaram o que eu estou falando. Quando você agrada a eles, aí ele diz que você é salvo, que você tem Deus. Quando você desagrada, ou sai de lá, ah, você não tem mais Deus não, você vai para o inferno. Ou seja, ele tomou Deus, ele dá o chaveirinho, que é Deus dele, o Deus dele é um chaveirinho mesmo, dá para vocês. Quando você faz qualquer coisa de errado, me dá esse meu chaveirinho de volta, que você não merece. Você é do diabo, você não merece ele. Sai daqui, vai para lá, excomungada, vai para lá, Lucifer, demônio. Foi isso que fizeram comigo, gente. Ok? Eu peguei um chaveirinho, eu servi muitos anos, por muitos anos, eu servi um Deus chaveirinho, que os evangélicos me deram. Que eu achei que eu era do mundo, e eu tinha que ser salva indo para lá. Eu era, eu era um ingênuo. Agora eu cresci, eu não sou mais essa menina. Conheci a verdade. Há cinco anos que eu estou fora desse sistema religioso. Ok? E o Pai está em mim. Eu tenho relacionamento, intimidade com o meu Criador, diretamente, sem precisar de ninguém, está entre nós. Unicamente a palavra. Então, eles dão aquele chaveirinho e toma. Ah, você agora é do diabo. É isso que eles fazem, gente. Ok? Aí as pessoas falam, aquela igreja, poxa, que louvor bonito. Ah, eu vou lá naquela igreja. Ah, porque lá, minha vida vai mudar. Ah, porque lá, olha só, é todo mundo diferente. Aí, quando chega lá, é tudo falsidade, é ilusão, é fantasilândia, meus queridos. Tudo fantasia, é ilusão. É ilusão. Olha só, segundo o livro apócrifo, é o segundo livro de Adão e Eva que eu estava lendo. É na parte setenta e três, setenta e dois, setenta e três, que fala que Satanás, ele fez uma grande ilusão com Adão e Eva. Estava Adão e Eva lá, já expulsa do paraíso, ele sempre estava tentando Adão e Eva. De repente, Satanás apareceu em forma de um homem e mostrou um lago bonito. Gente, é um lugar lindo, lindo. E havia famílias, aqueles homens bonitos, com mulheres bonitas, um bocado de crianças bonitas, famílias perfeitas, tudo lá banhando-se naquele rio lindo, maravilhoso, aquele paraíso, gente, a coisa mais linda do mundo. Aos olhos de Adão e Eva, ele fez aquela miragem, aquela mágica para ele. Satanás é sujo, Satanás é imundo. Ele faz você crer no que não existe. Acabou aqui no YouTube. Não tem problema, eu posso fazer outro vídeo depois lá. E eu posso ver gravado aqui também. Então, aí, Adão e Eva ficou maravilhado de ver aquilo. E eles eram só eles dois. Aí ele queria, poxa, aí ele falou, como podia? Eles achavam que no mundo só havia eles dois. Aí Satanás falou, não, eles têm filho. Aí ele queria saber como é que eles fazem para se multiplicar, para ter filho. Aí o Satanás falou para ele, falou, vocês têm que casar. Falou, vocês têm que casar. Porque eles se casaram, tiveram filhos. Você tem que casar com Eva. Aí Adão ficou desejando Eva, já ficou com aquilo no coração e foi pedir ao Criador para casar. E o Criador pegou e deixou. Acabou o Criador concordando para eles se casarem e terem filhos. Mas foi o quê? Uma miragem. O Satanás fez aquilo mostrando uma mágica, um mundo. A mesma coisa, é o mundo evangélico. Eles mostram aquela coisa para você ficar deslumbrado. Aquele louvor, o encanto da sereia, o canto da sereia. Que as pessoas entram lá e ficam tudo encantado com aqueles louvores, né? Aí depois já fica feitiçado. Feitiço gospo, a macumba gospo. Aí é difícil a pessoa sair de lá. Aí o que acontece? O negócio aqui saiu. Já saiu do YouTube. Vou ter que regravar aqui. Aí tem alguém mandando mensagem para mim. Aí a pessoa fica assim. Aí não sai mais de lá, gente. Não quer mais sair. Né? Quem acha que ali vai encontrar tudo de bom. Ah, ali todo mundo é amigo. Mas depois, quando passa o tempo, é que vê que ali dentro é uma briga. Todo mundo quer tomar conta da tesouraria. Todo mundo quer bregar. Quer ter a oportunidade de pregar. Todo mundo quer virar pastor e ficar com raiva porque o outro foi levantado e ele não. Sabe? uma irmã fica com raiva da outra, com ódio. Não é nem raiva, é ódio da outra. E tem muitos que vão até para a macumbaria fazer fetismo para uma. Elas pregam ali que não sei o quê manjar é diabo, que não sei o quê macumba é diabo, aquela coisa toda, mas saem de lá de dentro e vão para a macumbaria fazer macumba para outros ali dentro. Lá dentro são evangélicas, mas lá fora é quem elas querem ser. Entende? liga, disputa, quem tem a roupa mais bonita, quem se veste melhor, quem é mais rica, quem tem que vestir melhor, tem mais fashion. Tudo isso existe dentro do tempo religioso porque eu fui de lá. E eu pesquisei muito porque eu ia para uma, eu via isso, eu ainda era ingênua, eu falava, ah, eu vou sair daqui e vou para outra. Chegava lá, passava um diazinho, olha, tudo a mesma coisa. Às vezes eu estava no ponto de ônibus, estava as irmãs, uma criticando, falando dessas coisas, brigando, conversando uma com a outra, criticando as coisas erradas dentro das igrejas dela. Aí eu, ah, agora entendi, são todas assim. Todas têm um problema, ok? Ah, uma que é o marido da outra, sabe? Às vezes a mulher de pastor, é mulher do pastor, mas está de olho em outro homem, que é casado também. É tudo isso, gente, ali não, não, sistema religioso é engano. Ali é tudo mentira. E eles dizem que ele é a porta, que lá você vai receber as coisas boas, mas está todo mundo lá capenga. É o capenga querendo dar a mão por dimoletas, o cego, né, querendo ajudar o caolho, dizendo que vai ajudar o caolho. Aí, olha só, aí vai para lá, você toda cheia de ferida, de creca. Chega lá, está todo mundo crequento também, tudo bichado, gente. Está todo mundo bichado. As pessoas que vão para lá estão bichadas, mas chega lá, está todo mundo bichado também. Todo mundo com problema, eles têm problema. Quando vocês começam a conhecer, aí ali dentro, é pastor, mas tem pastor que tem filho no mundo das drogas, tem pastor que tem filho dos alcoólatras, tem pastor que tem filha que está no prostíbulo, é prostituta. Tem mulher de pastor que está na luta para o pastor largar a amante. Tem, tem. Está vendo? É igual. Não há mudança nenhuma, gente, é tudo ilusão. Quem quer mudança, busca aonde estiver dentro de casa mesmo, ok? Pede ao criador todos os problemas, ele pode resolver, mas você tem que pedir a ele, é ligação direta, o véu se rasgou. O véu se rasgou, você não precisa de intercessor, é você diretamente e o pai vai responder porque ele tem poder. Eu deixo aqui esse vídeo e peço ao pai que ilumine a todos, que envie bênção para a mente, para o coração, para a alma e espírito, que o pai cubra a vida de vocês, que ele, o Altíssimo Iarro, guarde vocês embaixo das suas asas poderosas para que o mal não toque e nem sequer o alcance. e que ele cubra cada um de vocês com as suas mãos poderosas para que o mal não enxergue e nem sequer olhe na sua direção. Então aqui, gente, está essa oração que o Pai Altíssimo abençoe cada um e até o próximo vídeo. A paz de arruxa. Beijo. A paz. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.